Tem cinco meses que eu não malho, eu tenho uma coisa que é um segredinho Tem um filho de um ano e meio que corre pela casa o dia inteiro Então correr, levantar, leva pra praia, leva na natação, leva na coisa Só de eu falar vai começar a cansar, sabe? Então levanta, sobe, desce e vai, leva no parquinho Então ele dá uma canseira que a academia, a minha academia tá sendo ele, viu? Cuidar dele Criador e criador, cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Cria, criador e criador, cuida de quem me cuidou